Saudações amigos, bem-vindos à terceira parte dos bastidores do nosso evento Simpósio Ciência Estelar lá na cidade de Aerooca. Gente, vamos agora nessa terceira parte. Não posso deixar esquecer o óculos, até porque não dá para esquecer, porque senão não consigo ler nada. Terceira parte, pedacinho da nossa vigília em Aerooca, trecho da mesa redonda composta por Célio Corrêa, João Paulo Miranda, Letícia de Castro, Juarez Prestupa, Carla Perim, Paulo Ianuzzi e eu, Cristiano Gonçalves. Aí teve um debate ali muito bacana na mesa redonda com participação do público, a gente mostrou um trechinho aí dessa mesa redonda. Trecho da palestra da Elisabeth Sbrojo e do Célio Corrêa, que são os administradores lá da Eubióse, do departamento de Aerooca. Eles falam sobre os produtos deles lá, produtos naturais incrível, incrível, muito bom. Trecho da palestra do Paulo Ianuzzi, que nesse caso foi o Egito, uma questão de eternidade, palestra sensacional do Paulo. E trechos da apresentação artística de dança. Trechos de apresentações artísticas de dança. Então essa vai ser a terceira parte dos bastidores. Você que não conhece o canal Contato Ava em Ufologia, chegou aqui de paraquedas e não conhecia ainda, é um canal com ufologia de verdade, sem sensacionalismo, ufologia de verdade, peço a você que se inscreva. Gente, e esse programa é um oferecimento de Rosa Amazônica, nosso produto parceiro da organização Contato OVNI. Ó, querendo saber mais sobre o produto, o link vai estar sempre aqui na descrição do vídeo, tá? É só você descer e clicar ali na descrição para abrir, e aí você vai ver todo o conteúdo da descrição, e o link do Rosa Amazônica vai estar lá. É só entrar que você pode conhecer melhor o produto e adquiri-lo se quiser. Vai estar ajudando a organização Contato OVNI também, beleza? Então, veja aí. Então, gente, o Rosa Amazônica é um produto parceiro da organização Contato OVNI. Ele reduz a aparência das rugas instantaneamente, hidratação 24 horas, clareia e uniformiza a pele, clareador de manchas, elimina o pé de galinha, devolve a firmeza e a elasticidade da sua pele, combate estrias e foliculite, alivia as irritações, 11 efeitos em um sérum. Ele é composto de rosa mosqueta, ácido hialurônico e verisol. Então, mais informações sobre esse produto tem no nosso site, tem o link aqui na nossa descrição. É só você entrar, quer restaurar a sua pele? Rosa Amazônica. Então, pessoal, estamos aqui na vigília, aqui em Airuoca. Pessoal, dá um oi aí. Todo mundo aqui na vigília, em Airuoca. Vamos ficar aqui de olho, qualquer coisa, pintando alguma coisa aí, a gente volta a falar aqui. Beleza? Beleza. Eu acho que quem pode puxar, começar com isso é o cérebro. Como é que é o esoterismo hoje em dia, na prática? Como é que é a vida do esoterista, nesse mundo prático aí? O que você conta pra gente? Bom, a ideia é assim, o propósito da ebriose é a atualização dos conhecimentos do mundo. Está dando pra ouvir aí? Então, o nosso propósito é vivenciar a espiritualidade no mundo. Como a gente faz isso, né? Antigamente, o que ocorria? As pessoas que tinham uma busca inteira, né? Eles iam pro mosteiro, ou iam pra algum lugar assim, onde tinha um mestre, se orientava aquela pessoa, ficava olhando por ti, escorrendo sobre os assuntos. É interessante a gente deixar claro que o conhecimento que está sendo passado aqui, que envolve esoterismo e ufologia, é importante em vários aspectos, inclusive no cotidiano de vida de cada um aqui. Aprofundando um pouco mais, é claro que muitos de vocês... Por exemplo, quem aqui já esteve num evento de ufologia? Levanta a mão. Não é todo mundo. E de esoterismo? Levanta a mão. É, mais ou menos equilibrado. Então, quer dizer, nós estamos trazendo dois conhecimentos aqui, que a gente também não pode já ultrapassar certos inícios, né? Porque muita gente não saberia como lidar com isso, com esse ensinamento, com o que vai ser passado aqui. Então, a gente tem que ir devagar, né? Mostrando, às vezes, umas coisas mais básicas, até chegar a um pontinho de aprofundar... Assim, aprofundar um pouquinho, pra também já balançar, pra fazer com que a pessoa tenha, assim, uma vontade de pesquisar e de aprender mais. No que tange a ufologia, como o Juarez estava falando, realmente, antigamente era mais difícil a questão de você... Nem todo mundo tinha condições de filmar um objeto voador não identificado, porque eles não aparecem quando a gente quer. Inclusive, só até vou falar na minha palestra que vou mencionar nas vigílias, o normal nas vigílias é não acontecer nada, tá? É o normal. A probabilidade é de 80% de não acontecer nada, de a gente ficar ali. Só que, só essa atmosfera, só essa coisa de você estar ali com aquele intuito, com aquela vontade de ver, aquilo já vale, porque essa coisa parece que toma conta da gente. E aí eu vou explicar também na minha palestra algumas coisas que a gente faz na vigília, o material, o equipamento necessário e tudo mais, aí vocês vão compreender melhor essa parte. Mas, obviamente, numa vigília a gente tem que estar preparado com uma filmadora e hoje em dia tem muita facilidade. Com os celulares, todo mundo tem uma câmera fotográfica e uma filmadora 24 horas por dia. Às vezes até mais do que devia, né? Porque a gente fica muito tempo no celular. Mas, a gente está pronto. Só tem uma outra opinião antes. Muita gente não está deixando de olhar para o céu, olhando para o celular, né? Então, tem essa coisa também que causa um certo equilíbrio. Então, é importante que a gente saiba equilibrar, a gente saiba deixar o celular de lado para prestar atenção em outras coisas que nos envolvem. Essa questão do esoterismo e da ufologia está totalmente ligada a isso, porque a tecnologia também tira você um pouco do foco, da concentração que você precisa para você entender esse campo sutil que está ao nosso redor. Então, é muito importante a gente saber lidar com isso. Como você disse, tem discriminação, né? É por isso que é que nós, o Vólogos, suamos a camisa. Para quê? Para levar essa realidade aos campos acadêmicos, aos cientistas, para que justamente pessoas como a senhora, e a maioria de que está aqui, não seja taxado, não seja... Quanta gente nos interiores que eu tento dialogar, tento pegar um relato, ficam ainda com receio de falar, porque tem medo de ser taxado de ridículo e de maluco. Muita gente ainda. Isso aí é oriundo de uma propaganda de desinformação já desde a década de 40, chefiada nos Estados Unidos, para causar esse acobertamento. Ora, vamos transformar o tema em chacota para justamente fomentar essa dificuldade e esse acobertamento. Mas vamos lá, Paulo. Deixa eu só antes do pau, só comentar uma coisa, que o certo é uma coisa muito importante, gente. Acabou a época de você ser especialista teórico em esoterismo e ufologia. Você tem que botar em prática, tem que viver. Não adianta só ficar falando, porque a maioria das pessoas fala. Mas na hora que cai no não real, e aí eu pergunto para o Paulo, para a Carla e para a Letícia, como é que vocês vivem? Paulo, como é que você ensina na sua escola lá o esoterismo na prática? Eu quero dizer, vocês estão em Ayuruoca, cuja tônica é a medicina teológica. E aqui, há 30 anos atrás, ou um pouco mais, nós inauguramos essa outra parte ali, que a gente chama de espaço síntese, que é onde o doutor Marcelo clinica, que é o homeopata da cidade. Há 30 anos atrás, era mais ou menos isso, não é bem? 30. Pouco mais até. 90. A comunidade nem sabia direito o que era, mas esse moço, esse médico, ele sabia bem o que ele queria. Ele ficava aqui no dia dele, sozinho, fazendo, estudando, plasmando essa modificação de consciência. E hoje, ele clinica pelo SUS, e ele clinica aqui também. E hoje, ele tem agenda cheia. Então, a comunidade está se abrindo para as terapias. É muito baixo. É muito mais. Ou seja, você vê uma pirâmide, a grande pirâmide pela telinha, é uma coisa. Uma foto é uma coisa. Quando você já vê lá, é inacreditável a coisa. Mais incrível ainda, quando você, a partir de um documentário, fotos, etc., vendo a grandiosidade no Antigo Egito, principalmente em escala de construção, templos obelísticos, tudo, que vocês já puderam ver no Antigo Egito, isso é um levantamento puramente científico, já, egiptológico e arqueológico, isso tudo é 40% do que era hoje. Mais da metade do Antigo Egito ainda está debaixo da areia. E é uma coisa impressionante. Eu vou aqui contar uma rápida história sobre isso. Em que qualquer um lá pode tropeçar em algum artefato de valor, como já aconteceu algumas vezes. então existe uma cidade no Médio Egito e o Médio Egito sempre foi considerado um local onde por a maior parte ser desértica mesmo, não tinha construção alguma, não teria alguma coisa relevante em relação à descoberta arqueológica e de tal vez. Até que a cidade é de Al-Rim, vocês podem pesquisar isso na internet, há uns 20 anos atrás, mais ou menos, eles descobriram numa escavação porque eles resolveram remodelar o prédio dos Correios local, que tem três andares, para um prédio de porte e construíram um shopping. Eles começaram a escavar para formar as fundações do novo prédio. Aí tiveram que parar a escavação porque eles descobriram dois pés esquerdos enormes. Enormes. Veio a equipe da Universidade do Cário, veio o arqueólogo do mundo inteiro pesquisar ali o local da escavação e a Universidade do Cário na hora parou tudo, mandou parar tudo. E está parado até hoje. do Cário, por que? Porque esses dois pés esquerdos indicavam que, obviamente, existiam outros dois pés direitos, duas estátuas, porque eram o pé e metade de uma canela sobre um pedestal. e nesse pedestal estava a inscrição do cartucho faraônico de Ramesses II em grande. E o mais interessante é que eles mediram, óbvio, os pés e a canela e projetaram a escala do pé qual seria o tamanho das estátuas, das duas estátuas. 60 metros de outubro. Nossa! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL